O massa de fazer composição com gladir é que você manda de um jeito assim, você pode ter certeza que ela vai chegar na medida. Porque dependendo pra quem você manda, ou até eu mesmo compondo as minhas canções, fazendo as letras, tem que dar aquela coxambrada, sabe quando você tem que dar aquela coxambrada na letra assim, pra caber na melodia, assim? Então, com gladir não tem isso não, com gladir assim, você manda, vem perfeito, sílabas assim, perfeitas, e você nunca canta, você nunca ouve uma música do gladir que ele fala então, por exemplo, então, em vez de falar então, então, já viu? A gente é mestre pra fazer esse tipo de coisa nas letras da gente, né? E o gladir é perfeito, você manda pra ele, a música, a letra volta assim, você canta na primeira, o negócio já encaixa perfeitamente, e os acentos tônicos são sempre com os acentos da melodia, ele é um cara muito bom. E eu mandei essa canção pra ele, e ele fez uma letra muito interessante, ele falou sobre a chuva no cerrado, já é aquele momento que nós estávamos vivendo de seca no Brasil, né? Que aqui em São Paulo o negócio ficou mais feio do que tudo quanto é canto do país, mas essa música, ele fez assim, e essa música, então, é uma música que a gente colocamos em festival, ela avançou, foi pra outros momentos do festival, é uma música bem legal, e ela é assim, ó. Bendita chuva boa que faz tudo verdejar, enfim, que reja a terra e guerra e gera a beleza do grão, Divina, doce graça que desce do céu e vem, assim, abençoar a velha poeira do chão. E esse coração pequeno canta, brinca e dança pleno de alegria, E esse coração goiano traz um oceano de esperança viva. Abençoado voa asa branca, é um bom sinal do céu, E o som da juridia espera dos seus. O gosto do pique já tá aí, vai provando um novo mel Em cada pé de pé, vê-se o dedo de Deus E esse pobre violeiro, sem dinheiro, é rico em rima e poesia Que ecoa nos caminhos e floresce em cada pé de novo dia E esse Música Bendita chuva boa que faz tudo verdejar, enfim Que rega a terra e gera a beleza do grão Divina doce graça que desce do céu e vem assim Abençoar a velha poeira do chão A 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 poeira do chão Apoio 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 Apoio